Salve rapaziada, seja bem vindo para mais um vídeo bravo aqui no canal Eu sei que você estava com saudade do iFootball Pass 2023, 100% atualizado naquele speak E mano, hoje bora tá conferindo aqui esse novo iFootball Pass Editado aí pelo TM Arts, DL Gameplay também deu editado Vou tá deixando todos os créditos aí na descrição Lembrando que o jogo vai tá aí nos comentários fixado Pra você já tá correndo e instalando esse jogaço no seu celular, beleza? Bora tá conferindo aqui, esse daqui tá muito lindo Olha a interface, já tem aqui o Vini Malvadeza na capa Vini que é o melhor brasileiro em atuação do momento, né? Antes era o Neymar, agora é o Vini Tomara que o Vini brilhe muito aí E tomara que ele ganha mais uma Champions A verdade é essa, PSG não dá com mais nada, né mano? Só um milagre mesmo pra salvar o PSG Que time em arca, meu parceiro Talvez tem muitos que discordam Só deixei sua opinião, quem você acha que vai ganhar essa Champions? Eu acho que vai ser o PSG Ó, o Real Madrid, PSG já era, né? PSG, Neymar tem que sair logo do PSG Meu parceiro tá um enhaca da desgrama Mas é isso aí, rapaziada Confere esse jogaço como tá a chave E confere, né? Deixa o like, se inscreve, compartilha pro seu amigo Calma, calma, calma Então eu vou ter esse vídeo pra estar apresentando pra você O aplicativo OneFootball No aplicativo OneFootball você consegue acompanhar em tempo real Tudo o que acontece no mundo do futebol Melhores momentos, jogos exclusivos Você sabia que no aplicativo OneFootball Tem como você assistir vários campeonatos estaduais ao vivo Algum desliga O melhor, você escolhe o seu time de coração E fica por dentro sobre tudo o que tá acontecendo Escalações, quem vai jogar Lesões, contratações Bom demais, já vou abrir aqui o meu no meu celular E acompanhar as notícias do meu Megão Se você também quiser acompanhar as notícias do seu time predileto É só clicar no primeiro link da descrição e baixar o OneFootball Se você também quiser acompanhar as notícias do meu celular Se você também quiser acompanhar as notícias do meu celular E aí E aí E aí E aí E aí Então Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri